Vamos juntos, vai começar a partida, sobe a bola, a partir de agora, tá valendo! Tem Pato e Corinthians na tela do Dazon. A primeira transmissão do ano, é o novo Basquete Brasil em destaque aqui no Dazon. Primeiro ataque do Corinthians, Arthur Bernardi tenta o arremesso, mesmo marcar o coberte. Bola com Arthur, descola o passe, Malcom Miller briga com ela, descola o passe. Vem o Sivert, arremesso, bola dentro! Bola pra dois pontos, Augusto. Marcação do Fuller, faz o giro, encara a marcação, tenta o passe, ponte aérea, bola dentro! GG. Descola o passe, Malcom Miller tenta o arremesso, bola dentro! Schoer, Servilin. Chegou Augusto, tem marcação em cima, Servilin, bola pra três! Bola pra três pontos, cai a bola do Pato! Tem o Arthur Bernardi na direita, o Sivert fica ali no meio, quase na parede. Bom o passe do GG, Sivert no ganchinho, bola pra dois! Matosinho, acelera o jogo. Aí no Matosinho, marcação do Arthur, bola vem fora, vem pro arremesso, Schoer! Bola, bola de três pontos! Vem o time do Pato. Faz boa jogada, vem pro arremesso. É do A, sexta é falta do Lucas! Lucas, média distância, arremesso não cai. O Tocinho vem vezarinho no Corinthians. Pooooler, bola lá dentro! Matosinho. Isaac Thornton. Vem pro arremesso, dentro! Fischer. O Cascal e faz a parede. Fischer, bola no guardo, não caiu, o rebote fica com o Corinthians. Bola lá dentro, Schoer! Chega a seis no jogo, metade dos pontos do Corinthians. Thornton, dentro! Que maneira de fechar o primeiro período, Isaac Thornton! Plataformas, podcast do NBB com o GG. Tem muito, muitos títulos. O seu jeito. Ainda o Fischer, jogada individual, Fischer, bola curta, Lucas Calvino, bola lá dentro! Cervele, Matheusinho, bola não caiu, o Severino no tapinha. Briga o Corinthians, mal com o Miller. GG, Vezarinho, Vezarinho na bandeira, e bola lá dentro! Uma diferença ali de uns 15 centímetros é onde o Corinthians pode levar vantagem nesse momento da partida. Vem o arremesso, bola lá dentro! Cai a bola do Vezarinho, mais dois pontos pra ele. Tá ficando pequeno, o aro pra equipe do Pato. E vem pro arremesso, o GG, bola lá dentro! E tá ficando gigante, o aro pro Corinthians! Acelera o jogo, Augusto, bola não cai, a bola do Pato. Rebote ofensivo, a bola sobra com o Schoer! 23x20, GG, lá no alto, bola lá dentro! Schoer, para a cação, em cima dele, a regressão, não caiu. Vezarinho, GG, tenta o passe espetáculo lá pro Lucas, Sivert, bola lá dentro! Passos que a gente já tá acostumado, como esse daí, na mão do Sivert, pra mudar o jogo, trazer uma coisa nova pro Corinthians, uma cesta rápida, uma cesta fácil, mesmo as bolas que ele protagonizou acertando, sendo o jogador que converteu. Augusto, acelera, passe picado, Schoer, Edwan! Passou o Schoer, acelerou, bom passe, Schoer, Edwan! Ele está impossível nesse segundo ferido pra equipe do Pato. Thornton, marcação de escola, bom passe, Lucas foge da marcação, bola lá dentro! O Cascauê descola o passe, Arthur Bernardi, a bola vem fora, Sivert, dentro! Bolaça de três pontos! Bola do Cascauê, o Fuller deu mole, roubada de bola, vem o time do Pato, na bandeja, cai a bola do Pato, o Dereck! O Sivert aberto, olha a parede ali, com o Fuller, boa jogada do Fischer, meia distância, arremessa, bola dentro! O passe do Thornton para o Lucas, sai da marcação do Fischer, bola vem fora, Schoer, descola o passe, bom, arremessa, bola pra três! No estouro do cronômetro, cai a bola do Augusto! Parede do Calder, bola vem com o Sivert, ameaçou ainda o Sivert, solta a bola, nem arremessa do Fuller, bola pra três, cai a bola do Fuller! Bate-bola, camisa 19, Lucas Cauê, marcação do Leal, Lucas Cauê! Solta a bola, Fuller, devolução com o Gegê, que passe do Leal, Lucas Cauê! Alba não do Cauê! Malcolm Miller, de novo o Sivert, Cauê, três em cima dele, fura o Pedro! Fuller acelera, deixa o Cervellinho pra trás, Sivert, o passe, Lucas Cauê! Deixa, deixa no lugar! Pra você de novo, ó, o Sivert, Lucas Cauê fica livre, e aí? Não sai nem na foto, ninguém apareceu! O último Leal dá um passe, e aí vem o Lucas Cauê! Terceira falta do Lucas Cauê agora, volta Arthur no lugar dele, né? Ele saiu se lamentando, estava no melhor momento dele na partida, aí ele já tem um duplo-duplo muito sólido. Vamos lá, aqui no Pato, Lucas! Cervellinho, sai da marcação, Cervellinho na bandeja! Parcial, aqui tá em 12 a 7. Faz a jogada, Fuller, lá tem Messi, joga com ela, bola, mais ponto! Roda a bola, o time do Corinthians, Fischer, Fuller, Pedro! Faz a jogada, acelera, aí no Thornton, Bola vem fora aqui, Lucas, arremesso de 3! Bate bola ali, Lucas! Descola o passe, e escapou aqui, Luiz do reverso, bola pra gol! Vem Cervelinho, contra-ataque, e lá vem o Pato! Torto na bandeja! Arturo! Bom passe, pesadinho, tocou nele! Tocássio do Aquiles, se vertinho dentro! Vai pra conta, partida do dia 15, previsão, início do Super 8. Tá remesso, bola pra 3! Que bola no Lucas! Aí o Fuller! Carrega a bola, ainda o Fuller, Malcom Miller! Bola dentro! Pra encerrar o terceiro período! Vem ali o Fischer, descolou o passe, Stiebert evita a saída, arremesso, bola lá dentro! Tá com minutos dosados, tá com uma lesão ali na panturrilha, se tratando a todo momento do banco de reserva. Arremesso de 3, corre! Carrega a bola do Schoen! Final do jogo, 63 a 56. Leal e Lucas Cauê. Vai do giro, Cauê! Eeeeh! Uaaaaah! Toton! Mateuzinho, Mateuzinho! Boa, Mateuzinho! Vai, esse tá, Cauê! Vai, esse tá! Boa ali, Mateuzinho! Vem, Mateuzinho! Escapa no toco do Cauê! Mais dois pontos pra ele! Faz a jogada, Gegê acelera de solo passe, Fuller pega a bola, remessa e converte! Lá na bola do Gegê, não veio boa! O Fuller tava atento, converteu aquilo em pontos. E aí o Schoen, mais dois pontos pra ele! Thornton! Thornton dentro! Tá marcado, apertado! Isaac Thornton! Bem mal com o Miller! Vem empujando o time do Corinthians na beleza! Beleza, bolo pra dois! Lucas não acerta aqui, passe! Schoen e cravado do Schoen! O jovem armador da equipe do Pato! Fuller na cobertura! Matheusinho, o passe leal! Fugiu do toco do Cauê! Vantagem novamente! Siebert! Bola no aro! Thornton já acelera o jogo! Vem o time do Pato! Gegê na marcação! Thornton! Bola dentro! Se concentra, arremessa e erra também! Rebote do Malco Miller! De três! Dentro! Durge o Malco Miller com um rebote ofensivo, saiu da vez de três, não tem forno! Limpou a barra! E agora cai a bola do Mateusinho, limpou a barra! O torcedor do Pato, o torcedor do Pato também fica angustiado! Lucas Cauê vai de três! Dentro! Bola para dois! Últimos segundos! Thornton! Vai daí Thornton! Arremessa vem bola, para três bolas no aro! Vai terminar o jogo! Vitória do Corinthians!